Familiares, amigos e colegas do exército compareceram à despedida do soldado Caleb Ribeiro Alves dos Santos, de 19 anos. Ele sonhava desde a infância em servir ao exército brasileiro. Segundo testemunhas, Caleb não sabia nadar e, mesmo assim, participava de uma atividade de natação no tanque aquático do Copesp, comando de operações especiais no Jardim Guanabara, em Goiânia. Ele acabou se afogando e morrendo. Caleb também foi guarda-mirim por cerca de seis anos. Segundo os amigos, ele sempre foi muito participativo, como mostram essas imagens da Record TV Goiás. Na despedida dele, os colegas da Guarda Civil de Aparecida também estiveram presentes. A Emily também é guarda-mirim e conviveu com o Caleb por um ano e meio no projeto. Ela só tem lembranças boas daquele garoto esforçado. Ele era uma pessoa incrível, maravilhosa, né? Que ele sempre ajudava, muito inteligente. Eu gostava muito dele de conviver com ele, às vezes, assim. Ele era muito participativo nas atividades também, muito inteligente. E é uma pessoa que sempre vai continuar sendo uma pessoa muito querida para todos nós. O comandante da Guarda da Cidade também fez questão de comparecer na despedida do ex-aluno. Ele diz que Caleb era um exemplo de persistência. Estamos aqui presentes para dar o apoio para a família. Caleb estava no exército há cerca de três meses e, segundo familiares, neste curto espaço de tempo, ele já tinha tido um outro incidente com água. E há cerca de 15 dias, ele lesionou o joelho, fazendo exercícios. Mesmo com uma sugestão de uma médica para ele desistir, ele preferiu continuar se preparando para um curso especial que iria fazer, onde iria realizar vários sonhos, dentre eles, pular de paraquedas. Os pais estão muito abalados e não conseguiram gravar entrevista. Agora nós estamos com a namorada do Caleb. Eles se conheciam há nove anos, mas há dois anos começaram a namorar. Eles faziam planos de futuro, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. A namorada tem medo de mostrar o rosto, ela tem medo de algum tipo de represália, porque ela não sabe exatamente o que pode ter acontecido com o namorado. O que ela sabe é que ele vai deixar muita saudade. Sim, exatamente. Uma saudade que nunca vai ser preenchida, porque ele era tudo para mim. Tudo e mais um pouco, devido a essa convivência de muito tempo junto. Então, acabou que a gente estava junto o tempo inteiro. Vocês são bem jovens, mas faziam planos para o futuro? Sim. A gente ia noivar ano que vem. Já estava planejando tudo, já estava com tudo arrumado. E ele falava para mim, eu vou fazer esse curso para a gente poder casar, para a gente poder ficar bem. Então, o sonho dele também era dar uma vida boa para a gente. Caleb vai ser enterrado em Aparecida nesta quarta-feira.